Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Nós estamos aqui na unidade da cooperativa Aguapecuária Costa Doce, onde a gente quer expor para a nossa comunidade, para todos os nossos cooperados, o trabalho que a gente fez em todo o ano de 2017, onde com todo esse movimento da safra, a gente conseguiu juntar um recurso, onde a gente está reinvestindo na cooperativa e com isso fazendo o aumento da nossa unidade de armazenagem. Essa obra nós vamos aumentar a capacidade de armazenagem de em torno de 25% para poder atender melhor os nossos cooperados e futuros produtores rurais que queiram se associar à nossa cooperativa e armazenar o seu produto aqui junto com a gente. Eu como presidente da cooperativa, gostaria de agradecer a Jaqueline por estar nos apoiando aqui, nos ajudando bastante nesse crescimento da cooperativa. Estamos há um ano na nossa gestão, já conseguimos atingir uma meta, que é a ampliação do silo conforme ela falou. Vamos aumentar a nossa capacidade em 25% de armazenagem e estou muito satisfeito com o trabalho e convido aos nossos associados, às pessoas que tiverem interesse em se associar, que vêm aqui nos visitar. Estamos dando o primeiro passo, isso tudo com recurso próprio da própria cooperativa, dos próprios cooperativados, que o dinheiro é da cooperativa que está fazendo essa ampliação. Estamos também pleiteando, né, Jaqueline, uma verba parlamentar de um recurso federal para uma ampliação maior, que aí seria dobrar a capacidade da cooperativa. Mas isso ainda está sendo trabalhado e vamos ter essa conquista. Os produtores que estão enfrentando dificuldade, principalmente os arrozeiros, né, que prestem bem atenção agora, que não fiquem ansiosos, porque o mercado, né, hoje não está promissor, o mercado está complicado, está difícil de entender o mercado, mas eu sempre digo, vamos ter calma, vamos, né, refletir bem, para não se antecipar e botar o seu produto fora. Por isso a cooperativa, né, tem essa capacidade de armazenar hoje mais produtos, para nós esperar o melhor preço, aguardar o melhor momento para poder fazer as vendas. Essa verba que a gente está pleiteando, parlamentar, está sendo projetada para, se Deus quiser, para 2019, para aí a gente poder já dobrar a capacidade e poder atender melhor todos os produtores da nossa região Passa Doce. E com certeza lá em 2019 teremos um melhor preço, né, uma estabilidade melhor no mercado que nós estamos enfrentando. O clima sempre nos prejudicando, mas sempre prestando bem atenção e não querendo expandir demais, eu sempre venho dizendo, não expande demais as suas lavouras, tento reduzir elas, fazer com que produzam melhor e consiga ter um resultado positivo.